Olá, trintonas! Hoje eu tô aqui pra mais um vídeo de 30 anos e agora muito especial com a doutora Carolina Schaefer. Olha que nome chique! E hoje ela vai falar um pouquinho sobre a nossa face e como a gente fica depois dos 3 anos, porque tá bravo. E ela vai explicar tudinho pra gente aqui, tudo certinho. Então fica aí que esse vídeo vai começar. Então doutora, o que acontece com a nossa face, com a nossa pele, com tudo isso quando a gente faz 30 anos? Porque a gente parece que a gente acorda e tipo, todo mundo ama. A partir dos 30 anos a gente já começa a ter algumas alterações inclusive na pele, de gordura e até propriamente de massa óssea, quando a gente começa a envelhecer. A gente perde massa óssea, a gente começa a perder massa óssea em algumas regiões da pele, do rosto. A gente começa a perder os componentes de gordura, quando o rosto começa a ficar mais emagrecido. E além disso a gente tem alterações na própria pele, de colágeno, de elastina, pele de colágeno. A elastina que dá elasticidade pra pele, ela permite que você fique elástico, mas ela não consegue voltar novamente, gerando algum grau de placidez. Tudo isso começa a partir dos 30 anos. Então a gente costuma falar que o rosto, antes de você começar a ter essa perda, essas alterações, o rosto tende a ser um triângulo invertido. Então o rosto feminino bonito são aquelas maçãs bem pronunciadas, com queixo pontiagudo. E depois quando a gente vai perdendo, vai envelhecendo, você começa a formar um rosto mais quadrado. O rosto começa as bochechas a ficarem mais aqui na região da mandíbula. Tem aquelas bochechas de bulldog, que algumas pessoas falam. Os sulcos mais profundos, as pulgas mais aparentes pela ação muscular. Então isso tudo a gente começa a ter a partir dos 30 anos, infelizmente. E o que a gente pode fazer de tratamentos estéticos aqui na clínica que isso pode ajudar a gente a evitar esse procedimento? Porque na verdade todo mundo vai acontecer de qualquer jeito que a gente tem que envelhecer. Mas a gente pode evitar pra isso acontecer mais distante e não ficar tão bem. É, assim, umas estratégias de prevenção, de melhora, anti-aging, de envelhecimento. Além do protetor solar, que você tem que fazer uso diário, inclusive em casa, pois a luz artificial também queima. E a luz do celular, luz azul, você tem que tomar cuidado também com a ação dos músculos. Porque a partir da cidade você começa a ter uma ação muscular muito forte e o músculo pode imprimir uma certa ruga naquele local. E essa ruga, que é uma ruga dinâmica, quando você faz a contração do músculo, ela pode se tornar uma ruga estática. Então é bom você já começar com o botox, com a toxina botulínica, pra paralisar esse músculo, pra diminuir a força de contração desse músculo. Você iniciar também o processo de volumização da face, que a gente chama, que é a utilização de ácidos hialurônicos, de preenchedores. Que eles vão voltar o seu rosto até um primato mais triangulizado, né. Eles vão dar esse remodelamento do rosto, vão devolver o volume do rosto que você perdeu ao longo do tempo. Então isso tudo você já pode começar precocemente. Fora os peelings, os lasers também, são ótimas estratégias pra manchas, pra melhora do colágeno, pro estímulo de produção de colágeno. O próprio microagulhamento, né, ele pode ser utilizado também pra estímulo de colágeno, porque são várias agulhas que você vai provocando cicatrizes na derme. E aí você estimula a produção de colágeno. Você não vai uma louca alucinada se você quiser começar a fazer botões frente, né. Não, nem um pouco. Até porque, se você estiver fazendo isso com 30 anos, provavelmente você vai chegar nos 50 muito melhor. Sem precisar de cirurgia. Já é uma ótima coisa. Já é uma ótima coisa, com certeza. Então tá, muito obrigada doutora por vir aqui explicar tudo isso pra gente. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Deixa um comentário aqui se tiver mais dúvidas com a doutora, que aí eu volto aqui e pergunto tudo pra ela. Tá bom? Se você curtiu, curte aqui embaixo. Não se esquece de se inscrever aqui no canal. Eu também tô no Facebook e no Instagram como Bianca Contorci. No Snapchat como Biasbc. E no Twitter como Blog Dicas da Bia. Beijo. Tchau.